Fala pessoal, beleza? Voltando aqui com mais um vídeo e dessa vez pessoal eu trago Minecraft no modo sobrevivência Continuando aqui a nossa série do canal E no vídeo de hoje galera, a gente vai fazer outra plantação Porque pessoal, eu acabei descobrindo que para fazer o bolo precisa também de feno E todas as plantações de feno que eu tinha, eu acabei destruindo elas para construir outras plantações Por exemplo, onde plantava feno, eu agora estou plantando melancia Pessoal, que aqui são essas plantações distantes, é plantações secundárias que eu acabei fazendo aqui Que infelizmente eu vou destruir elas, né? Destruir elas não pessoal, eu vou tirar e vou plantar feno aqui pessoal Então nessa plantação de melancia aqui, eu vou acabar plantando feno pessoal, certo? Então vamos lá pessoal, então hoje a gente vai fazer uma pequena plantação, né? Replantar o feno aqui pessoal, certo? Então vamos lá, já peguei essas sementes aqui Então vamos lá pessoal, primeiramente a gente vai pegar isso aqui, ó Deixa eu ver, eu acho que é com machado pessoal Com machado, deixa eu pegar a cor Com machado que pega melancia Infelizmente pessoal, não tem jeito Eu não vou construir outras plantações, né? Porque a gente já tem muita plantação aqui E nesse lugar aqui que tem plantado melancia pessoal A gente vai acabar plantando sementes de feno Para criar feno pessoal Então vamos lá Mas logo logo pessoal, a gente vai ter bastante bolo, mano E pessoal, outra coisa também bastante curiosa que eu acabei descobrindo Que tem como fazer biscoito aqui no Minecraft E o que você precisa pessoal, eu acho que é açúcar e semente de cacau Que você consegue nessas selvas Naqueles, tipo naqueles caixotezinhos ali pessoal Tipo naqueles caixotezinhos marrom Que é o cacau no caso, né? Então vamos lá Então isso a gente não tem como plantar Isso já é do jogo que está ali pessoal Então a gente vai ter muita semente de cacau Ó meu Deus, vamos pegar aqui Eu acho que dá para plantar aqui também, ó Dá, então vamos fazer aqui também, mano Pessoal, feno a gente não vai ter mais problemas, né? Vamos aqui, ó Já está quase terminando É bem rápido pessoal A gente só vai pegar aqui as sementes, ó Vamos botar aqui E vamos só transferir aqui pessoal E só plantar, mano Então vamos lá Pessoal, também tem outra plantação aqui perto Plantações secundárias, né? Que está plantado, eu acho que é melancia e abóbora, né? Mas a gente vai também destruir elas, né? Destruir não, mano Vamos replantar, né? Vamos replantar E eu acho que as sementes não vai dar, pessoal Mas a gente vai estar pegando outras sementes, né? E depois de fazer essa plantação, pessoal O último item Que ele é bem fácil de achar É o leite de vaca, né? Pessoal, né? Então, isso eu vou deixar por último Que ter bastante vaca Para ali, pessoal Para ali ter bastante vaca, né? Então vamos... Olha, acabou Vamos pegar aqui E vamos pegar aqui algumas sementes, pessoal Pegar aqui De boas, ó Pessoal, é assim que a gente acaba pegando semente, ó Olha, tá a noite Vamos botar aqui A gente aproveita, pessoal E já limpa, ó Muito produtivo Vamos pegar aqui E vamos para ali, pessoal Para outra plantação secundária Deixa eu ver aqui Ela fica para ali, mano Vamos fazer um parkourzinho aqui, ó Ui, de boa Ai, maldito Ai, meu Deus Cara, eu tenho que botar a espada aqui Mano, aqui de noite é muito perigoso Vem, vem, maldito Vem Ui Vamos pegar aqui Só de boa E vamos aproveitando, pessoal E pegando também as sementes Vamos aqui Sobe, maldito Vamos subir aqui Só de boa Oi, creeper Sai, maldito Vou pegar aqui Só que tem muito zumbi Pra caramba, velho Deixa eu ver aqui onde é Ih, pessoal Deixa eu ver onde é Que eu esqueci Onde foi que eu plantei Vamos aqui Eu acho que foi ali atrás, pessoal Ai, mano Ele tem muito zumbi Pessoal, pra mim Que eu tinha Eita, maldito Mata, maldito Eu, pra mim Que eu tinha Uma plantação secundária Aqui, pessoal Só não estou achando ela, né Mas a gente vai conseguir Achar ela Olha, FPS Pessoal, o FPS Aqui caiu Porque a gente Está perto aqui Da nossa Vamos dizer Nosso criadouro De galinhas e oveiras Vamos sair daqui Vamos matar essa maldita Fugindo Está fugindo Não está mais Olha, eu estou com fome Deixa eu comer aqui Vamos ver se a gente Consegue, pessoal Achar a nossa plantação Porque Eu não sei mais Onde foi Que eu Plantei Que, mano Vem, vem Olha Eita, mano Mata Até a bruxa Vamos matar E, pessoal Eu não sei mais Onde foi Que eu coloquei E fiz A minha plantação Segundária Infelizmente Vamos ver aqui Ah, pessoal Achei aqui Pior que eu não Tenho nem tocha Mas eu acredito Que vai dar Para vocês verem Pessoal Nessa plantação Segundária Aqui Eu plantei Abóbora E Melancia Mas a gente Vai estar Replantando aqui Ou não Porque a abóbora Ela é importante Por um certo ponto Porque você A abóbora Ela É com elas Que vocês Faz o golem É com abóbora E blocos de ferro Então vamos só Colher aqui Vamos deixar Essa plantação Aqui mesmo Não vamos mexer Nela Vamos só colher Deixa eu Colocar aqui Jogar isso aqui Fora Isso aqui Só de boa Vamos aqui Pessoal A melancia Não me interessa Muito não Porque melancia Ai maldito Melancia Pessoal É uma comida Muito ruim Ela não Recupera Quase nada De vida Então a melancia Não me interessa Muito O que me interessa É só A abóbora Que a gente Faz o golem Com ela Pessoal Vamos pegar aqui Deixa eu jogar Isso aqui Fora Deixa ela De boa Vamos jogar Isso aqui Pessoal Só de boa Vamos lá Rapidão Pessoal Acho que a gente Vai conseguir Um pack De abóbora Sai do meio Maldito É pessoal Acho que é isso aí Essa aqui Vamos deixar Nessa plantação Mesmo Vamos deixar Elas Vamos só Abrir Mais uma linha Para a abóbora Poder nascer Aqui Só de boa Vamos conseguir Aqui De boa Pessoal O que a gente Também Tem que construir É uma churrasqueira Eita Maldito Vem aqui Oh meu Deus Ele está Com o arqueiro Encantado Foge Ele está Com o arco Encantado Mano Deixa eu pegar Bem aqui Meu arco Pessoal Maldito Cara Ele está Com o arco Encantado Quase me mata Filho de uma égua Mano Matemos Cara Ele quase me mata Pessoal O arco dele Está encantado Cadê o arco Não dropou O arco Mas o arco dele Pessoal Vocês viram Que está encantado Acredito Que era uma Encantação Muito foda Que ele me jogou Muito longe Vamos pegar Aqui Jogar Isso aqui Jogar o que Fora Jogar Essas penas Aqui fora Vamos manter De boas Vamos ver Se a gente consegue Fazer isso Bem aqui Pessoal Para ficar bem Para a produção Aumentar Rapidão Vamos tentar Aqui Só de boa Só de boa De boa Mano Tem um creep Ali Vamos logo Matar ele Só de boa Mano Vamos aqui Vamos pegar A picaretinha Pronto Pessoal Agora tem espaço Agora tem espaço Bastante Para as abóboras E as melancias Nascerem Pessoal Vamos guardar Isso aqui Vamos guardar Vamos guardar Agora pessoal O último item É só as vacas Que eu vou acabar Deixa eu matar Esse maldito Aqui Vamos matar Aqueles esqueletos Ali pessoal Estou precisando De muito osso Olha Mata Está com medo Deixa eu comer Aqui Deixa eu matar Também Aquele creep Show de boa Mano E pessoal O último item Que está faltando É as vacas Né Eu acho Que eu vou Estar trazendo Elas Para ficar Trazer Umas Duas Ou três Para ficar Lá Naquele local Ali pessoal Naquele criadouro Ali Ou vou estar Fazendo um criadouro Especial Para elas Pessoal Certo Então Eu não sei É pessoal Acho que eu vou estar Fazendo um criadouro Especial Para elas Pessoal Certo Porque elas Fornecem Tanto Vamos guardar Aqui Elas fornecem Tanto O leite Como elas Vai fornecer Também Pessoal A carne Então No próximo vídeo Eu acho Que a gente Vai estar Fazendo o criadouro Dela Pessoal E pessoal É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Não se esqueça De dar aquele like Vocês me ajudam muito Na divulgação Do vídeo E do canal Lembrando que Todos os dias Tem vídeo novo Pessoal E até a próxima Gameplay Tchau Tchau Tchau